O Campeonato de Portugal de Karting 2021 arranca aqui no Cartódromo de Viana do Castelo, que é palco de algumas novidades. Desde logo a introdução de um novo formato para o fim de semana competitivo, onde tanto o dia de sábado como o dia de domingo têm uma classificação própria. Outra das novidades é a introdução de um novo pneu da marca MG Tires, que vai equipar quase todas as categorias do campeonato. Fomos falar com um promotor, a Ria Kart, que nos explicou o porquê destas novas introduções no Campeonato de Portugal de Karting. Uma vez que pensávamos em alterar o formato do campeonato, decidimos então falar com todas as equipas e voltarmos àquilo que era o anterior, uma jornada dupla, são duas corridas e um treino cronometrado ao sábado e novamente um treino cronometrado e duas corridas ao domingo. Isto porque, em termos de competitividade, traz muito mais competitividade do que o modelo atual que tínhamos. Posto isto, fizemos uma sondagem a todas as equipas, é do agrado de todos. A Bristol vai deixar de fabricar pneus a partir de 2022. Uma vez que íamos entrar em 2021 no novo campeonato, novos formatos, decidimos então optar por uma marca que seja competitiva, que está no europeu da IAM, é distribuída pelo nosso fornecedor de motores que é a IAM e é uma marca que é fiável, que é um pneu bom, como podem comprovar com várias equipas e essa foi assim a nossa aposta. Uma vez que o pneu Bristol terminava, tínhamos que optar por algo, e algo competitivo a nível mundial. Recentemente a marca foi adicionada, já no ano anterior, no campeonato do mundo em Portimão e resultou, e então a partir daí decidimos optar pela AMG. Os pilotos que neste momento estejam a fazer o europeu da IAM, o Euro Series, usam precisamente o mesmo pneu que estamos a usar na categoria X30 e na SuperShifter. E aí